Oi pessoal, meu nome é Daniel, este é o canal Literatura e Eu, e neste 12º vídeo de Bookshelf Tool, teremos literatura norte-americana. Temos aqui o último dos moicanos, do James Fenimore Culper. A Cabana do Pai Tomás, da Harriet Beecher Stahl. Moby Dick, do Herman Melville. Da Louisa May Alcott, eu tenho a série Mulherzinhas, que se inicia com o romance mais famoso da autora, Mulherzinhas. O segundo livro, Esposas Exemplares, eu tenho na coleção Saraiva. Ele já foi traduzido também com o título Boas Esposas e As Mulherzinhas Crescem. O terceiro livro, Homemzinhos, que eu tenho nessa versão aqui adaptada. Eu não consegui a versão integral, do Little Man. E o quarto e último, A Rapaziada de Jô, que também é uma adaptação. Do Mark Twain, eu tenho As Aventuras de Tom Sawyer, nessa tradução portuguesa. E também tenho uma tradução brasileira, da Estorabril. As Aventuras de Huckleberry Fan. As Viagens de Tom Sawyer. Tom Sawyer, Detetive. E Um Assassinato, Um Mistério e Um Casamento. Futilidade ou Naufrágio do Titã, do Morgan Robertson. Poliana, da Eleanor H. Porter. E a sequência Poliana Mousse. Tarzan, do Edgar Rice Burroughs. O Lobo do Mar, do Jack London. A Marca do Zorro, do John Shane McCauley. Menina Má, do William Marsh. O Curioso Caso de Benjamin Button, do F. Scott Fitzgerald. E do Fitzgerald, eu também tenho, claro, o Grande Gatsby. O Sonho e a Fúria, do William Faulkner. Do Ernest Hemingway, eu tenho um pouquinho, os Sinos Dobram. E o Velho e o Mar. Lolita, do Vladimir Nabokov. Laura, da Vira Casper. E o Vento Levou, da Margaret Mitchell, de Jolande. Ovos Verdes e Presunto, do Dr. Seuss. Psicose, do Robert Bloch. Alguns livros do Sidney Sheldon. A Outra é Face, que é um romance policial, que foi a sua obra de estreia também. Eu gostei muito desse livro. Um Estreio no Espelho. A Ira dos Anjos. E o Reverso da Medalha. Eu Roubou, do Isaac Asimov. Fahrenheit 451, do Ray Bradbury. O Sol é Para Todos, da Harper Lee. Eu Sou a Lenda, do Richard Madsen. E desse mesmo autor. A Casa Infernal. E Em Algum Lugar do Passado. O Homem que Caiu na Terra, do Walter Tevez. O Exorcista, do William Peter Blatty. As Brumas de Avalon, em volume único, da Marion Zimmer Bradley. Bem grande também. Curto Alcance, da Annie Proulx. Fernão Capelo Gaivota, do Richard Bach. Uma História de Amor, do Eric Siegel. E a continuação, a História de Oliver. Tubarão, do Peter Benchley. Carrie, que é o único livro que eu tenho do Stephen King. Esse Queridinho, da Minha Adolescência. Juntos Para Sempre, da Cameron Dockley. E esse outro queridinho, também Um Amor para Recordar, do Nicholas Sparks. E aí favourite. E aí E aí Obrigado.